Estamos de volta, SC Noir na sua tela. Muito obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira. Tem informação ao vivo chegando porque funcionários da saúde formalizaram uma série de denúncias sobre as condições de trabalho no Hospital Regional do Oeste. Geovan Petri, quais acusações e reivindicações dos trabalhadores? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SC Noir. As denúncias vão desde assédio moral dentro da unidade hospitalar, ou seja, o Hospital Regional do Oeste aqui de Chapecó. Também o atraso no repasse de recursos ainda dentro da questão dos salários da enfermagem, o retroativo dos meses de maio, junho, julho e agosto. De acordo ainda com os encaminhamentos levados até o Ministério Público do Trabalho e também do Ministério da Saúde, demissões por justa causa sem motivos, falta de pagamento, como eu disse, e de acordo com o próprio sindicato que representa a categoria, devem ser realizadas diligências ali no Hospital Regional do Oeste. Nós conversamos com o presidente, então, do sindicato que representa toda a categoria de funcionários ali do HRO, o Fábio Ramos Nusniz Fernandes, ele traz outros detalhes sobre esta situação. Vamos ouvir. O assédio moral, nós percebemos, por falta de funcionários, as chifias começam, então, a pegar muito forte em cima desses trabalhadores que estão nos setores, de todos os setores, de todas as funções, né? Então, a gente tem percebido o aumento também do assédio moral. Da mesma forma, as demissões, inclusive demissões por justa causa de trabalhadores aí que têm mais de 10 anos de trabalho. O que nós sabemos é que esse recurso dos retroativos já saíram do Fundo Nacional de Saúde de Brasília desde o dia 25 de agosto e ainda não foram pagos. Até sexta-feira, amanhã, dia 6, quinto dia, último dia do pagamento, nós estamos aguardando. Após esse processo, se não vier o piso da enfermagem, dos retroativos mais o piso da enfermagem, nós vamos fazer denúncia junto ao Ministério Público Federal por questões que é um dinheiro federal e esse dinheiro tem que vir exclusivamente para o piso da enfermagem, para o técnico, enfermeiros e auxiliares. Pois é, e de acordo com o próprio Fábio, são cerca de 80 funcionários ali do Hospital Regional do Oeste que ainda não receberam esses valores referentes ao retroativo. Em nota, o Hospital Regional do Oeste disse que desconhece quaisquer atos de assédio moral e repudia esse tipo de atitude, de comportamento. E informam ainda que ofereceram um canal de denúncia e ouvidoria no site do hospital, além do RH. Até este momento, não houve relatos em nenhum destes canais. referente ao piso nacional de enfermagem. A assessoria comunicou que todos os CPFs, encaminhados pela planilha da União, foram pagos com os recursos liberados pelo governo federal. A nota finaliza ainda falando sobre a utilização do refeitório, a qual há um problema de, segundo o próprio sindicato, que acompanhantes de pacientes e os próprios funcionários fazem essa refeição juntos e atrasam o horário, por exemplo, de intervalo de uma hora. As pessoas perdem muito tempo na fila. O hospital ainda fala que os acompanhantes têm horário diferenciado na escala, em relação à escala dos empregados. Então, a gente segue acompanhando toda essa situação. Novas atualizações a gente traz aqui no SC Noir. Volto com vocês no estúdio. Novas atualizações a gente traz aqui no SC Noir.